Eu já participei de muitos treinamentos, muitos cursos, programas e também de eventos religiosos e tal. Mas esse eu posso dizer que foi o mais forte, que teve uma melhor experiência, né? Porque é um curso que pega tudo, tanto para você ajuda profissional, ajuda com problemas de família, ajuda espiritual também. É um curso bem completo, então você busca, independente do que você esteja buscando, aqui você consegue encontrar muitas respostas, né? É um curso que me ajudou muito, um treinamento que me ajudou muito, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas outras pessoas também.